A jornalista Denise Rotenburg explica o que rola nos bastidores sobre o porquê ainda não foi realizada a sabatina de André Mendonça, indicado pelo presidente Bolsonaro para a vaga do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, pode se preparar, porque daqui pra frente o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, vai cobrar diariamente dele, inclusive no plenário do Senado e também no plenário da Comissão de Constituição e Justiça, que ele ponha em pauta a sabatina de André Mendonça para ministro do Supremo Tribunal Federal. Não dá pra segurar mais essa sabatina, já está lá há quase dois meses a indicação, e Davi Alcolumbre não cumpre o seu papel institucional de pautar essa sabatina. E o pior que ele não faz isso não é porque, olha, não tem pauta, ali tá difícil, não. É porque ele quer alguma coisa em troca, é o velho tomalada a cada política que ninguém aguenta mais. E já está respingando, inclusive, ali no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não teve pulso até agora para cobrar do seu aliado, Davi Alcolumbre, a sabatina de André Mendonça. O presidente Jair Bolsonaro já avisou que não vai trocar o nome, que cabe ao Senado ali cumprir o seu papel, sabatinar, levar para o plenário. Se for para aprovar ou rejeitar, o presidente depois indica outro nome, e também não será Augusto Aras, atual procurador-geral da República, como gostaria Alcolumbre. A ideia do presidente é indicar ali um outro evangélico. Agora, vamos ver como Alcolumbre vai se comportar, porque até agora está todo mundo muito mal nessa história, e André Mendonça está saindo como vítima. Hoje, inclusive, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, diz que não dá mais para aguentar essa situação. Nós vamos ver aí o que acontece até a semana que vem, espero assim que ele paute essa sabatina. E vamos contar tudo para você aqui, na Rede Vida de Televisão, Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.